Viu os canjiquinhas? Ah, depois não, o que tá no caixa, eu já tô na comida. O que que tá saindo aí, minha irmã? Ah, querida, aqui ó, saindo a canjiquinha quentinha no sacolão. Olha aí, fresquinha da hora. Olha aí, maravilha. Nós temos aqui a polmonha também, tá quentinha, saiu, faz pouco tempo a polmonha saiu. Pra nós lá no Mato Grosso do Sul é chamado de curau. Curau, é? É. Aí também tem milho cozinhado. Aí, que maravilha. Então, pessoal, essa aqui é a feira de São José da Coroa Grande. Essa feira maravilhosa que acontece aqui todas as quintas-feiras, né? A partir das 15 horas e se estende aí até a sexta-feira, aproximadamente até as 14, 14h30, ok, pessoal? Então, essa feira aqui de São José da Coroa Grande. Canal do MS para o Nordeste aqui. Produzindo aqui umas imagens dessa feira maravilhosa, dessa fartura dessa feira aqui de São José da Coroa Grande aqui no estado de Pernambuco. Lembrando, pessoal, estamos trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Não estava programado pra estar fazendo esse conteúdo, mas toda vez que a gente vem aqui pra fazer as nossas compras, não tem jeito. A gente aí acaba sacando a câmera e levando as imagens dessa feira maravilhosa. Hoje está mais bonito do que nunca, né? Está bem estocado. Vocês podem ver aí na tela que a feira está maravilhosa. aqui o nosso grande amigo Pardal, né? Ele que tem um cenário bacana. Tem um cenário bacana lá na praia de Barra Grande, né? Eita! Ficou legal o conteúdo lá. Você assistiu lá? Mandei pra todo mundo no Brasil todo lá. Aí, que maravilha. Mandei o pessoal do Paraná, o pessoal de Santos. Pronto. Tudo dá um like lá, o pessoal de Brasília. E aí, que maravilha. E aí, tranquilo? Beleza. Esse conteúdo não estava programado não, mas já que nós chegamos aqui e a feira está bonita, resolvemos, sacamos a câmera e resolvemos fazer um conteúdo aí rapidão, né? Boa, boa. E aí, que maravilha. Valeu, pessoal. Um abraço. Olha aí, que feira maravilhosa. Então é isso, meu povo. Hoje é 12. Do... É, hoje é 12 de maio de 2023. Produzimos aqui esse conteúdo curtinho aqui pra vocês. Tá bonito, tá gostoso, tá bom demais. Essa feira maravilhosa aqui de São José da Coroa Grande. E nós vamos, estamos... Pessoal, pra vocês que estão assistindo esse vídeo agora, de repente, vocês vão assistir esse vídeo no dia 12. Ok, pessoal? Um abraço pra todos. Aproveitando aí, mandando um abraço aí para todos os nossos inscritos, né? Aqui tem uma pecinha aqui com nós. E aí, Davi? Beleza? Fala aí com o pessoal um pouquinho. Aí, pode falar. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Se inscreve no canal. Paramos aqui. Você estava onde? Você estava na escola? É? Aí, que maravilha. Então, pessoal, esse é o Davizinho. Todos conhecem aí já no canal. A maioria do pessoal que assiste os nossos conteúdos, né? Aí, olha aí. O que que é isso aí, Davi? É minhas mãos. Ah, é o quê? Minhas mãos. 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 Olha aí. Então, é isso, pessoal. É com essas imagens aqui da feira. Olha aí. Olha os fãs do Davi aí. Olha aí, olha. Que beleza, tá vendo? Davi está mais conhecido aqui que nota de sangue na feira de São José da Curua Grande. Então, é isso, meu povo. Produzimos esse conteúdo, esse pequeno conteúdo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. Valeu, meu povo.